Boas pessoal, o salve de hoje vai para GS Game, e sua irmã, em especial pelo pedido do vídeo. Para o meu truta do canal Marcos Plays. Passem no canal dele pessoal, tem conteúdo bom lá. E para o mano Luciano Ferreira Souza. Obrigado pelo apoio, vocês são mitos. Pedido de salve, deixe nos comentários. Bora pro vídeo. E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King Nara trazendo mais um vídeo para vocês. E a vocês que estão inscritos no meu canal, muito obrigado pelo apoio, carinho de vocês. Contribua aí, me ajuda o meu canal com o seu like, beleza? E com o seu compartilhamento. E a você que ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Deixe o seu like de visitante, e gostando do conteúdo, após a sua inscrição, ativa também o sininho. Para não perder nenhuma atualização de vídeo no canal, beleza? Pessoal, a pedido de um inscrito, muitos inscritos pedem, tá pessoal? Para a gente poder estar baixando, trazendo hack de tal jogo, de tal jogo. O que acontece pessoal? Nem sempre eu consigo estar fazendo. Por quê? Porque o jogo não permite, às vezes o jogo, ele só camufla o hack, tá? Ele só faz o hack estético, ele não traz o hack físico. Tipo assim, você tá com a quantidade, você faz o hack, ele só muda, ele só altera o valor. Aí quando você vai usar, não dá certo, entendeu? Então tem muito jogo que só altera a estética, entendeu? Do valor, ele não altera o valor físico mesmo no jogo, para você usar ele como um todo. E finalmente pessoal, né? Eu consegui deixar esse aqui, a pedido de um inscrito, de um inscrito do canal. E eu quero estar trazendo o hack para vocês. E é bem simplesinho, beleza pessoal? Vamos começar aqui o processo dele. Vamos pular aqui, eu vou pular aqui, hein? E vamos começar aqui. Pessoal, esse jogo aqui consiste, porque para quem ainda não conhece, em... Você tá embelezando as pessoas, tá? Para o carnaval, é para o carnaval não, para o festa de casamento, essas coisas. São noivas, noivos, então você tem que estar fazendo cabelo, vendendo joias e um monte de coisinhas. Vamos ver, ó, vou mostrar para vocês como é que funciona. Então isso aqui pessoal, é só um tutorial, tá? Eu vou pular essa parte do tutorial e já volto com vocês quando começar a atribuir o hack. Ou pensando melhor, pessoal, eu vou seguir normal com essa parte aqui, tá? Eu vou seguir normal para você e para quem não conhece, e ver como que é o jogo, que tem muita gente que gosta, né? Desse tipo de jogo. Tá, o jogo consiste nisso, tá pessoal? Então, você vender peça, arrumar cabelo, tá? Aí, foi concluído, tá? Goiagra, eu consigo fatorar aqui 227. Então, o tutorial foi concluído. Vamos seguir aqui. Tá, vamos, 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 vamos fatorar um pouco mais aqui para poder ver como é que vai ser. Ó. Aí, você casa o tipo de brinco que quer e pronto, ó. Às vezes, o negócio aqui é meio louco mesmo. Aí, quando fechar o salão, a gente vai ver a quantidade de dinheiro e vamos fazer o hack, beleza? Vendi o brinco errado ainda. E aí, você casa o tipo de brinco que quer e pronto. Ó, o salão já fechou, beleza? Então, terminou, a gente vai fazer, já faz o processo. Pronto, fechou, beleza? Ó, 539 de dinheiro que ela conseguiu. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui no Game Guardian. Vamos escolher o jogo. Pessoal, o que está esquecendo de algo muito importante? Principalmente, para a pessoa que pediu. Antes de eu iniciar esse processo aqui de hack, eu quero pedir o seguinte. Você vai clicar nesse cardzinho aqui em cima. Por quê? Porque eu estou fazendo esse hack aqui, pessoal, porque eu tenho root no meu aparelho, tá? Então, para quem não tem root, vai clicar nesse cardzinho aqui em cima. E aí, você vai aprender a instalar o Parallel Space certinho, ou Virtual Exposed, se quiser, tá? No jogo, tudo certinho. E a utilizar o Game Guardian de modo correto, tá? Aí, o que acontece? Quando eu faço a explicação no vídeo lá de como instalar o jogo que eu uso, o que acontece? Ao invés de usar, de colocar o jogo que eu uso, você já pode instalar esse jogo aqui, tá? E fazer e seguir o passo a passo com esse jogo aqui que funciona de boa. Aí, quando começar o processo de hack, aí é do jeito que eu estou fazendo aqui, beleza? Não precisa seguir o hack do jogo. Você só vai aprender a instalar o Parallel Space, o Game Guardian, e vai aprender a jogar o jogo e o Game Guardian para dentro do Parallel Space. Porque tanto o jogo quanto o Game Guardian, ele tem que ser aberto, tem que ser funcionado os dois pelo Parallel Space, tá? Você não pode abrir o Game Guardian pelo Parallel Space e abrir o jogo pelo celular normal. Não vai funcionar. Não vai aparecer aqui na listinha de jogos, ó. Aqui é de cadeia. Não vai aparecer aqui na listinha aqui, tá? Se você abrir o Game Guardian pelo Parallel Space e o jogo pelo celular, aí não vai aparecer aqui. Vai dar ruim. Beleza? Ambos precisam ser abertos pelo Parallel Space, certo? Então, vamos continuar. Uma vez aberto, uma vez instalado, pessoal, aí o processo é igualzinho aqui, tá? Vamos ver novamente a quantidade de dinheiro. Você clica nesse olhozinho aqui embaixo. Olha lá, 539 de dinheiro, certo? Então, vai fazer isso aqui, ó. Clica aqui na lupinha. Vai digitar aqui 539 de dinheiro. E no formato aqui, clica no tipo e no formato The Word. Nova pesquisa. Beleza, ó. Deu 36 resultados de pesquisa. Foi rápido. Então, agora você vai fazer o seguinte. Clica aqui, ó. Nesse editor aqui. E aqui você vai colocar o valor do dinheiro. Clica aí o mais 7 sequências de 9. Ponto, põe 8. Põe 8 sequências de 9. Clica no sim. E pronto. Ah lá, ainda tá o valor normal, certo? Agora nós vamos prosseguir com o jogo, porque depois, quando abrir a opção da loja, aí vocês vão ver que o valor foi alterado, certo? Então, vamos lá, avançar. Pessoal, eu não sei pra que que serve essa porcaria aqui, tá? Porque eu não entendo do jogo. Só vou sair aqui e pronto. Vamos ver aqui, ó. Se já dá a opção de dinheiro, ó. Não, não dá aqui. Vamos ver se já mostra o dinheiro. Aqui, pessoal. Ó, mudou já, ó. Tá vendo aqui o valor, ó. Já fez a alteração do valor, tá? Não significa que com esse valor aqui, você vai comprar isso aqui. Isso aqui é dinheiro real, tá, pessoal? Isso aqui funciona com dinheiro real. Você tem que ter dinheiro real, cartãozinho lá, pra poder tá afetando essas compras aqui, tá? Eu só tô mostrando pra você que o hack deu certo. Então, quando abrir a opção na loja lá de compras, aí vai dar pra poder fazer. Então, eu vou prosseguir no jogo aqui, pra vocês verem certinho como é que vai ser quando precisar de comprar mais itens aqui pra pro cabeleireiro. Vamos seguir aqui com o jogo e ver como é que vai ficar. Quem que vai fazer? O que que vai fazer? Fazer um silencinho básico aqui, tá, pessoal? Mais normal, beleza? Beleza, pessoal? Chegou aqui a hora das compras. Vamos ver se vai dar certinho aí, ó, pessoal. Olha só o tanto de dinheiro que já tem aqui, pessoal. Por tanto que tinha. Agora, você pode comprar o que quiser, ó. Olha, ó. Vai dar pra comprar aqui, ó. Vai dar pra comprar mais uma cadeira. Comprar uma ajudante. Comprar o secador. Comprar esse trocinho aqui. Mais esse outro. Uma cadeirinha mais confortável pra clientela. Pronto, pessoal. Tá aí, ó. Desse jeito, beleza? E o vídeo é esse. Beleza? Espero que tenham gostado. Mas se você não gostou também, contribua com o seu like aí, beleza? Você que gostou, você que não gostou. Se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder a atualização de novos vídeos no canal, tá, ok? King se despedindo. Fiquem todos com Deus e tchau.